Música E hoje no Slim nós vamos fazer um verdadeiro passeio por um dos espaços mais bonitos de arte e cultura aqui de Teresina. É o espaço que a gente pode destacar que é o Museu de Arte Santeira, recém-inaugurado aqui no Parque da Cidadania. Para isso a gente vai mostrar o trabalho de alguns dos artistas plásticos que fazem parte, são cerca de 15 artistas. Dentre eles a gente destaca Mestre Kim que trouxe também duas peças, são expostas, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse foi na verdade um convite que surgiu para trazer o trabalho não só do Mestre Kim, mas também de outros artistas aqui do Piauí. Música Justamente, então foi uma grande iniciativa que a prefeitura teve através do professor Olavo Baez e sua equipe. Isso vai engrandecer muito a nossa arte e divulgar, porque nós somos conhecidos mais fora do que mesmo na nossa cidade. Então hoje nós estamos aqui para mostrar o nosso trabalho, que é uma galeria permanente, que é o Museu de Arte Sacra. E esse trabalho vai enriquecer muito mais o nosso trabalho. Música Um presente para Terezina, que precisava de um espaço como esse, até mesmo para incentivar o turismo, a pessoa que vem para conhecer a nossa cidade, de repente quer também conhecer o trabalho de artistas piauienses. E aqui é possível você encontrar cerca de 15 artistas que trazem para expor as peças, como por exemplo, o Mestre Kim trouxe duas peças, não só dele, mas outros artistas também. E aqui é possível encontrar cada característica de cada um dos artistas. No caso, o Mestre Kim começou essa verdadeira paixão aos 14 anos de idade, hoje já soma aí uma grande história, né? Começa essa paixão pela arte, já começou logo cedo. Começou com criança ainda, com o Mestre Dezinho, ainda ajudando os trabalhos dele, né? Em pouco tempo, uns meses, eu já estava fazendo trabalho já, né? Então hoje já tem um trabalho nos Estados Unidos, na Itália, então bem divulgado, entendeu? Então é um grande avanço que Terezina está tendo com essa galeria, com esse museu aqui. Então só venho agradecer mais a nossa arte. Música Aqui é possível encontrar o trabalho de todos esses artistas, cada um expondo com a sua característica espécie. Justamente, aqui está Cornélio, tem Expedito, que é um dos nomes maiores aqui, né? Depois de Mestre Dezinho, né? Então, tem outros que estão chegando, que estão começando. Tem até artesão aqui, escutou, que tem praticamente 10 anos de carreira, 5 anos, né? Eu já estou com a veterano já, tenho um bocado de estrada já, né? Aqui é predominantemente a arte santeira, né? A arte santeira, justamente. Eu estou expondo aqui o profeta Oséas e o anjo com o divino Espírito Santo na mão. Música São várias técnicas para se produzir essas peças. Por exemplo, existe o entalhe, existe o trabalho que é feito à mão, no seu caso. No meu caso, o que o senhor escutou, é diferente. O entalhe tem só uma frente. Uma escultura é tridimensional. Você vê quatro faces, vê os lados e a frente e a trás, né? Então, não tem técnica, assim, máquina. A técnica é mesmo artesanal. E a criatividade. E a criatividade. A ferramenta maior é a inteligência e a paciência, é a ferramenta principal. Você falou, no teu caso, são duas peças expostas. Uma delas é o anjo, outra é o profeta. Que característica traz cada uma delas? É o anjo que traz a paz, amor, paz. O profeta vem dizendo as escritas por Deus que deixou, né? Entendeu? Olha, a riqueza de uma peça como essa, que mostra a importância do artesanato piauiense e o trabalho de grandes artistas do nosso estado com o mestre Kim, dentre tantos que estão expondo aqui nesse espaço, que é uma galeria, um verdadeiro presente para a cidade de Teresina, onde é possível você encontrar de tudo e uma excelente opção para você, até porque funciona durante toda a semana, em horário comercial. Final de semana você também pode aproveitar para vir com a família. Você trabalha, tem o teu ateliê próprio, onde você produz, são muitas peças por dia ou por semana? Não, minhas peças é praticamente, quando é peça pequena, é uma peça por semana. Quando chega uma peça de um metro, um metro e meio, é 20 dias, 30 dias nessa faixa. Hoje você vende peça para outros países também? Sim, justamente. No período passado eu participei da exposição em Mineápolis, mandei 26 anjos para lá, todos foram vendidos. E aqui no Brasil não falta encomenda, todo o tempo é sob encomenda, meu trabalho mais sob encomenda. E o mestre Kim também é um dos artistas mais reconhecidos, a gente pode dizer, internacionalmente, inclusive a gente pode dizer também que premiado como uma grande referência para a nossa cidade, para o nosso estado e poder fazer parte de uma galeria como essa, acredito que como artista também seja um grande reconhecimento. Com certeza, a gente está fazendo, eu fazendo parte dessa galeria aqui, para mim é um sonho já realizado, já é um dos sonhos, né? Porque a gente não tinha onde expor. Aqui a gente tem a central de artesanato, mas lá é um ponto só de venda, né? Não é um local que vai se expor, se mostrar com um trabalho de riqueza e de detalhes. Essa exposição, na verdade, ela fica, é uma exposição fixa ou os artistas sempre renovam as peças? Não, aqui vai ser uma exposição permanente. Se, caso a pessoa se interesse em algum trabalho, aí você repõe, né? Pode fazer, mas a ideia aqui do projeto é ficar fixa, é mostrar os anjos e os profetas. Mas, bacana, é isso aí, é um trabalho de valorização da nossa arte, nossa cultura, através de grandes personalidades, a gente pode dizer, como o Mestre Kim, que é uma grande referência, esse discípulo de Mestre Dezinho, a gente pode dizer, que foi onde você buscou também inspiração e teve um forte contato. Sim. O sonho de Mestre Dezinho era ter um discípulo da família, para continuar, ter continuidade diretamente com o filho, né? Mas os filhos não se interessaram, não quiseram contato nenhum com a arte, né? E o discípulo. Então, o discípulo veio e eu, naturalmente, sobrinho, sou sobrinho e genro de Dezinho, né? Então, isso aconteceu naturalmente. Ele me convidou, eu fazia minhas miniaturas, um trabalho pequenininho, e ele me viu fazendo esse trabalho e me convidou para aprender a arte. Aproveita, então, para fazer um convite para quem está em casa, para conhecer um pouco desse trabalho, desse museu aqui de arte santeira, que foi um grande presente para a nossa cidade. Então, eu convido a todos de Teresina e até do Piauí todo, que venha, quando vim a Teresina, venha conhecer esse museu, que é espetacular, é maravilhoso. É isso aí. Muito obrigado, então, ao Mestre Kim, esse grande artista do nosso estado, e a gente aproveita para reforçar o convite para você, não só que é de Teresina, mas que está conhecendo a nossa cidade pela primeira vez, aproveita para conhecer esse espaço. Reúne o trabalho de cerca de 15 artistas piauienses que reforçam a importância da arte santeira. São várias peças distribuídas nesse espaço e uma grande oportunidade para você conhecer e valorizar a arte piauiense. Agenda Cultural Alta Gastronomia, Ambiente Agradável e Brigitte Bardot mandando um pop rock acústico no Vertigo Gastrobar. Boteco Teresina vai ter atração Jet Set Live. No Planeta Diário tem Radiola de Ruá, Banda Mary Jane, DJ Isaac e os radiofônicos fazendo aquela festa. Na Pink Elephant vai ter DJ Hudson, Bruno Lira e Chicabana, com oito horas de festa. Não dá para perder. Para beber, para beijar, para atrair, quer saber? Por quê? O seu namorado vai ficar só te ligando, você na minha cama só me namorando. Do Divino vai receber mais uma edição da festa Tardes Cariocas, com atrações Doce Ilusão, Grupo GPS e Salgadinho, ex-Catinguelê. A sua tardinha de domingo vai ser diferente. No Água de Chucalho tem Léo Cachorrão, Bruno Lira e muito mais. Para o cinema, a dica de filme do programa Slim é Porta dos Fundos, Contrato Vitalício. Miguel, Gregório do Vivier e Rodrigo, Fábio Pochá, são dois amigos que costumam realizar filmes juntos. Certa ocasião, um de seus filmes ganha um prêmio importante em um festival internacional. Animados com a premiação, os dois saem para comemorar e Rodrigo assina, em um guardanapo de bar, um contrato vitalício que garante que ele estaria em todos os filmes de Miguel dali para frente. No entanto, Miguel desaparece e só retorna dez anos depois. Quando reaparece, ele leva para Rodrigo, agora um ator consagrado, a proposta de um filme insano que pode destruir sua carreira. Vai acabar com a minha carreira. Vai esguicho! É a merda, porra! É lama. É merda também. Eu botei um pouco de merda também para dar uma liga. O que? É o centro da terra, né, Rodrigo? O que vocês acham que tem lá? Sorvete? Daqui a pouco, vamos mostrar uma entrevista com a doutora Fernanda Daniel, falando de uma técnica de terapia manual de origem francesa, microfisioterapia. E ainda, tudo o que aconteceu no lançamento do book de festas do designer de eventos, Luiz Figueiredo.